Olha o casalzinho mais top andando de mãos dadas na cidade Mas mal ele sabe que na sua cama ele é chuva e comigo é tempestade Que covardia da sua parte na rota pra sua felicidade Tem meu GPS, deve ser por isso que não esquece Eu sou a parte daquele seu fogo que ninguém aquece E é por isso que cê bebe pra esquentar Ah, não dou três copos pra você lembrar Com mais dois trinques vai querer voltar Com mais uma dose cê vai me ligar Mas eu não vou te atender Sei que não vale a pena arriscar Depois de tudo que me fez passar Vê se me esquece Cê sabe que não me merece Olha o casalzinho mais top andando de mãos dadas na cidade Mais mal ele sabe que na sua cama ele é chuva e comigo é tempestade Que covardia da sua parte na rota pra sua felicidade tem meu GPS Deve ser por isso que não esquece Deve ser por isso que não esquece Eu sou a parte daquele seu fogo que ninguém aquece E é por isso que cê bebe pra esquentar Ah, não dou três copos pra você lembrar Com mais dois trinques vai querer voltar Com mais uma dose cê vai me ligar Mas eu não vou te atender Sei que não vale a pena arriscar Depois de tudo que me esquece Depois de tudo que me fez passar Depois de tudo que me fez passar Vê se me esquece Cê sabe que não me esquece Não dou três copos pra você lembrar Com mais dois trinques vai querer voltar Com mais uma dose cê vai me ligar Mas eu não vou te atender Não vou Sei que não vale a pena arriscar Depois de tudo que me fez passar Vê se me esquece Cê sabe que não me merece Cê sabe que não me merece Que não me merece